Olá, o meu nome é Verde e eu estou neste projeto quase sem acreditar ainda. Eu entrei aqui sem esperança, eu entrei aqui a pensar que não ia levar nada daqui. E quando cá cheguei pensei que ninguém ia acreditar em mim. E realmente, se ninguém ia acreditar em mim é porque eu não acreditava em mim. E vocês fizeram com que conseguís acreditar em mim. Vocês conseguiram que fosse me sentir uma pessoa novamente. Eu era uma pessoa muito proactiva há uns anos atrás e deixei fluir pela energia adjetiva. Deixei-me ir com coisas menos boas, digamos assim. E com este projeto eu consegui-me sentir útil novamente. Eu consegui-me sentir com vida. Vocês conseguiram fazer de mim aquilo que eu precisava. Vocês foram tudo, tudo, tudo aquilo que eu mais precisava na minha vida. Foi um empurrão, arranco um lançamento para eu acreditar em mim e para acreditar que tenho futuro. Para acreditar que tenho sucesso. Que eu consigo, que eu sou capaz. Vocês foram o melhor que me conduziram na minha vida nestes últimos anos. Eu só tenho muito, muito a agradecer. Vocês são uma equipa fantástica. E quando falam vocês, falam vocês todas. Que fizeram ver que eu sou capaz de tudo. E apresentaram-me a pessoas maravilhosas. E estou-me muito feliz e satisfeita. Muito obrigada. E um beijo muito grande. E um beijo muito grande. Obrigado.